Com as aulas suspensas, Pedro não aguentava mais ficar dentro de casa. Sorte dele é que há três meses foi chamado para ser aprendiz nesta serialista em Goiânia. Ficava em casa, ficava agoniado ficar em casa, parado. Com certeza bem melhor estar trabalhando. No primeiro semestre do ano, o número de vagas abertas no Brasil aumentou quase 50% na comparação com o mesmo período do ano passado. Por lei, toda empresa no Brasil precisa contratar aprendizes numa proporção que varia de 5% a 15% do quadro de funcionários. Por causa da pandemia, muitas empresas passaram a descumprir a legislação para cortar gastos. Mas recontrataram agora que a economia voltou a melhorar. A empresa que tem um jovem dentro de casa, eles falam a linguagem nova do consumidor, ajudam a modernizar a empresa, levam motivação. Então, as empresas têm cada vez mais que olhar, que além de ser um trabalho, uma visão social que elas deveriam ter, também é um bom negócio contratar. Para o segundo semestre, os números devem ser ainda melhores. Esse fim de ano deve ser bom. As pessoas vão sair para comprar, para passear, para fazer as coisas. E nós estamos aguardando, então, o aquecimento no setor de serviços e também no agronegócio, que nós temos aprendizes no agronegócio. E está indo muito bem. O agronegócio está contratando, crescendo. Então, nós estamos otimistas que possamos, no final do ano, voltar aos níveis pré-pandemia que nós tínhamos. Pode ser aprendiz qualquer jovem, entre 14 e 24 anos, que esteja cursando o ensino fundamental ou médio. O contrato de trabalho é de, no máximo, dois anos e a carga tributária é 75% menor do que a de um trabalhador comum. As empresas garantem que é um investimento que vale a pena. Inclusive, assim, as empresas poderiam investir nessa prática, nessa parceria que tem em contratar esses aprendizes. Porque, além de contribuir para a formação dele, para o mercado de trabalho, é uma forma que as empresas formam pessoas que pensam e que crescem no país, né? Fazem, contribuem para o crescimento de um país, de uma nação. Tiago entrou como aprendiz na empresa há sete anos. E nunca mais saiu. Passei pela recepção, passei pelo atendimento ao cliente, o pessoal das vendas, né? Os vendedores. Depois passei para o financeiro. E agora, hoje, eu estou no caixa. Maísa foi contratada há seis meses. Ficou feliz pela oportunidade de aprender uma função. Além, claro, da graninha que entra todo mês. Dá para ajudar em casa e investir na gente mesmo, né?